Salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Rapaziada, no vídeo de hoje iremos falar sobre a volta do evento Aspirantes para o game, tá? Para o Mobile Legends aí, a gente tem algumas informações que eu quero passar pra vocês mais uma vez, tá? Porque eu já trouxe um vídeo, se eu não me engano, há um tempo falando sobre o evento Aspirantes, mas em relação a volta da... volta não, o lançamento de duas novas skins da Lesley e da Change, tá? Só que a gente vai falar um pouco das informações em relação ao evento em si e no finalzinho eu vou tentar comentar sobre essas duas novas lançamentos de duas skins porque estão dizendo que não vai ser essa fase agora, tá? Não vai ter o lançamento, a volta do evento com o lançamento dessas duas novas skins, tá? Eu vou explicar pra você todas as informações que eu tenho pra que você fique bem informado sobre o game, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, dá o like e se inscreve no canal, rapaziada, porque isso vai ser muito importante, tá bom? E liga o sininho das notificações. Eu tô tentando trazer conteúdo pra vocês todos os dias, atualizar vocês de tudo, então isso é extremamente cansativo. Imagina você fazer alguma coisa pra meio que ajudar o pessoal e você simplesmente não tem nenhum tipo de ajuda, então likezão e se inscreva no canal se você não for um inscrito, likezão e se inscreve, é simples, tá? E pra você que é um inscrito, muito bom ter você aqui de volta assistindo mais um vídeo, tá? Antes de irmos direto pro conteúdo, rapaziada, tenho algumas coisas pra falar pra vocês. O guia definitivo do Mobile Legends, não sei se você já ouviu falar, eu não sei se você já assistiu algum vídeo onde eu citei o guia, tá? Mas o guia definitivo do Mobile Legends tá com atualização muito da hora, que é o quê? Além do guia e você ter todas as informações de mentalidade, rude, jogabilidade, você mudar muito a sua jogabilidade, tem players que saiu duelo básico, tipo épico, lenda, pra glória mítica, rapaziada, de forma muito mais rápida, tá? E você poderia estar aproveitando isso. Só que, rapaziada, já de cara falando pra vocês a novidade que tem, agora lançou junto com o guia, assim que você adquirir o guia, você ganha também o guia de counters, rapaziada. Tem todos os counters de todos os heróis do Mobile Legends, tá? Com um acerto muito alto. São counters que eu utilizo com várias pesquisas, com várias informações, atualizado e sempre vai ser atualizado, tá? Então, se você sempre pesquisou sobre counters, nunca achou, não sabe qual herói vai calterar, então, antes de você jogar aquela partida, você vai ver qual herói que pode calterar qual e escolher seu personagem pra ter vantagem, tá? Então, tá aqui no primeiro link na descrição e vale muito a pena você estar conhecendo, tá? Recado dado, vamos pro conteúdo. Vamos lá. A primeira informação, rapaziada, em relação ao evento é que ele chegou no servidor chinês, só que no chinês e em outro servidor asiático, eu não lembro qual é o nome, mas chegou nesses dois servidores, tá? A diferença do servidor chinês pro resto do mundo, obviamente, é a roleta. Não existe roleta no servidor chinês. É, basicamente, você comprar todas as skins de loja, mesmo elas tendo tempo limitado. Então, você pode comprar de loja, sim, mas elas têm tempo limitado na volta do evento, tá? Só que, nesse outro servidor asiático, eu não lembro qual é o nome, porque toda vez que eu penso no servidor asiático, eu sempre vi Indonésia ou Singapura, tá? Mas não é nenhum desses dois, não. É outro nome bem complicadinho, tá? Mas teve a volta do evento e sim com a roleta de forma tranquila, tudo normal no evento, tá? E aí que entra a questão. Sempre que vai chegar um evento pro servidor global, ele sempre chega no servidor chinês primeiro, tá? E é basicamente o que aconteceu com o evento aspirantes. Ele vai estar voltando, porque muitos estão falando em relação a isso, por causa da chegada no servidor chinês desse evento, tá? Aí temos a outra questão em si, rapaziada. É porque o evento, segundo algumas outras, segundo alguns fóruns de informações, estavam falando que ia ser as quatro skins juntas no mesmo evento. Aí que eu fiquei pensando, por que vai ter as quatro skins no mesmo evento e ainda tem mais duas, dois lançamentos de novos skins? Então, meio que eles, em vez de lançar as quatro, eles poderiam lançar as duas novas, né? Pra compensar, eu acho que, pra compensar o lançamento, pra que depois, quando realmente finalizassem em si o evento todo de lançamento de skins, eles poderiam lançar as seis skins juntos no evento, pra quem quer participar. Obviamente, a dificuldade pra conseguir uma skin ia ser complicada. Mas isso aí não vem ao caso, né? Mas basicamente é tudo que a gente tem sobre o evento, rapaziada. Nem é brincadeira. A gente tá falando do evento em canais de informações do Mobile Legends, fora de informações, porque ele chegou no servidor chinês, porque é o que costuma acontecer pra o servidor global. Primeiro chinês, depois alguns servidores, depois servidor global, de forma tranquila, tá? E o evento aspirantes. Novamente, parece que vão ser as quatro skins. Pra mim, isso é ruim. Deveriam lançar as duas novas skins. Em questão de data mesmo, pra eu não me perder aqui na sequência, pra vocês não ficarem faltando informação. Em relação a datas do evento, a gente não tem data. E pra piorar, ainda mais pelo fato de não ter a data do evento, rapaziada, ainda pior, porque não tem como o evento chegar se for o lançamento de novas skins, entendeu? Porque não foi revelado ainda. A gente tem que esperar o mês de setembro. Nossa, tem um cachorro latindo bem perto aqui. Não sei como que nem tem cachorro aqui perto, tá? Mas, rapaziada, basicamente é isso aí. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, deixa o likezão e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, tá? Nos vemos no próximo vídeo. Eu espero e... Falou!